E aí, seus mobiles, beleza? Tá errando o Rui todo dia mesmo? Então, só bora. Ranqueadinho aqui com o Pedinho Apelão. Salute, o melhor da padrão. Ele joga de preciso e não sabe jogar mais não. Então, deixa o likezão, se inscreve aí, fortalece pra nós aí. Mano, não cai mesmo, não apertei, tem um squad ali, tropa, tive medo de cair ali. Assiste o vídeo completo, rapaziada. Divulga pros seus amigos que é mobiles também, beleza? Custa nada, fortalece nós aí. Tamo junto, mano. Se assiste no vídeo completo, já fortalece demais nós aí. Pedinho Apelão, cara, foi... Eita, Lute Bom da Pé. Olha a Frieza aí, ó. A Frieza! Frieza! A Frieza morreu aí. Tem uma arma aqui, Pedinho. Tá aqui, aqui, ó. Aí fora. Lá de fora aí tem. Tem, mano. Lá de fora aí tem, mano. Tá cego, tá cego, é? Pedinho cego. Digita cego. Vamos arrumar ar, arrumar a clock. Vamos pegar, a lute aqui, depois é um pacote. Não adiante ir pra cola só pra morrer, que nós somos meio insano. De jeito nenhum. Nós vamos estilo piloto de NFF. E é o NFF. É o TORITO do Velhose Furiosa. É outra. Eu tô só com ódio aqui, né? De Magsete? Ave Maria. A arma do Pitbull, hein? Ufa, ufa. Já tô com a força pra tirar. Tem Magsete aqui na casa, Pedinho. E aí o doido ruim é né Essa daí é boa e aí oi eu tô com uma força aqui para tirar as pares de Carnaubal e simária aí não vai arrancar mato não menino e aí Bora lá agora e coloca agora vamos lá agora, nós somos loucos agora eu to fujo eu to fujo eu to fujo tá peito de mão da peste essa partida aqui vai, vai vamos levar o squad sozinho ali tropeção eita, squad de mão da peste que agora vai pô vamos levar o squad sozinho atrás de nós vai dentro aí não tem condição não hein Pedinho Pedinho tá nessa tá meio fresquinho ele tá meio fresquinho hoje olha o cabalá o cabalá aqui mesmo eita silenciador aqui jogando silenciador bora bora agora vamos eu to sem olha o cara aqui olha o cara lá ai pera ai to chegando tem cara comigo aqui Pedinho eita Pedinho morri o squad ta aqui embaixo o resto do squad não não vi olha o tiro andando não velho dá um tiro esse cara velho não acredito não dá um tiro ai Pedinho daqui de trás o Pedinho vai salvar eu ele é louco o cara aqui ó o cara aqui ó roubei eu olha o outro aqui tem cara costa ah não eu costa eu costa ó só o cara costa e viado o cara aqui é boot eu estou com o povo estou com o povo vem 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 boa o squad mas não é não a roupa diferente ai que a galera botou pois morreu o céu fora vou passar o house cara saiu mesmo mas o que eu matei agora por ultimo morreu lá lá atras casa verde aqui essa maior ai tá aqui com nós tá ai eu no gelo estou sem gelo o cara otário viu mano pera ai deixa eu relar meu kit aqui vai morrar de boca eu não ah não cair como é que pode já tá minha área ele tá ralando kit ralou kit tá usando granada vai usar a granada vai usar a granada de vocês ali morreu ele tá morrendo pra ele mesmo tá minha área ele dá um tiro eu te tomei não mano o pedinho fica fica impressionando no cara fica nervoso vou topar ele mesmo é rapaz to não falando com você e mutado mano e era mano e eu não sei do rapaz é porque eu erro um butão é porque eu erro um butão mano ei ele se aperriu da granada e ficou pulando ai é uma pedinho aí vai vai cai aqui no seu loot aqui mano vou pegar vou perder aí vai tigão mano meu loot aí nem tem quase nada mas vou pegar eu peguei fallkit tigão peguei gelo vou dropar 5 gelo aqui ah pedinho aí doido mano o botão aqui errando o botão todinho tipo tio mas como é que ele cais se você não acerta é se não acerta não cai não esse cara eu tô com medo de ficar olhando para esse cara aí para esse cara a costa cara a costa ou não vou dar um dele agora ó ó pã eu quero rouxar a escala agora então sei que ele é caiu Ele não tá me vendo não, Ila. Vai, vai, o x-delicou distraído. Vai, vai, distraído. Me viu não, Ila. Me viu não. Tá em cima, Ila. Aí a granada? Aí a granada no cara. Tá a granada aqui pra ficar ele perturbado. Ah, cai de novo. Matou, Ila. Ele joga bem, Ila. Não. Ele não cai não, Ila. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A prioridade é ele. Ila, é só você, não vou daqui pra ele salvar você. Menina, ele joga bem, Ila. Ele joga bem, Ila. Ele joga bem. Aí, Jota Pelão. Jota Pelão. O cara joga bem, mano. Duvido o cara jogar melhor que eu na partida. Agora o distorcido de gelo foi grande. E eu errando rude, apertei o botão, mutei. Olha uma lojinha daqui, uma lojinha. Vou comprar você aqui. Se aparecer, né, que essa lojinha aqui é bugada. Não aparece não, sabia. Não apareceu não, mano. Não aparece o botão de comprar, não. É bugado, mano. Deixa eu olhar se aparece. Porque às vezes desburra. É bugado essa lojinha aqui, mano. Pra emulador. Tá vendo? Não aparece não o botão. Olha. Aí foi triste, eu pedi. Não aparece o botão de comprar, não. As outras não aparecem, né? Alô? Alô? Pegu! Pegu! Tá escutando? Alô? Alô? Cara, não bota a cara. Bota a cara agora. Eu nem to puxando capa, troca. Só segurando dele. Peguinho, eu acho que tá multado. Não percebeu. Tá me ajudando lá, cara. Tô, mano. Tava falando aí, dizer que você tava me ajudando. Sem nada, mano. Gastei fongi lá à toa, pensando que o cara tinha. A lojinha é bugada mano, não dá pra comprar não. É. Não, mas você dá o bui aí, dá o bui. É, se der o bui vai pro canal, mas eu acho que é difícil eu dar um bui aqui porque... Deitou, deitou? Não é. Falou. Outro. Mas também esse cabinho tem mais capacete não. É, esse cabinho na hora que ele vier jogar contra ele, ele morre. Vou botar aqui, o povo conhecido do bota-cara de novo. Contou aí? Entendeu? Contou, tá contando. Não, não. Ententei não. Tem coisa de vida. Acho que eles estão com a vida infinita. Bota-cara, uma rebanha de mobal, ele não vem tropa, não puxa mano. Esse cara é o freio da Blaze. Eu na hora que eu vi o cara aqui na guarita paradão... Fica lá, fica lá, isso. Foca lá, foca lá no de cima, ele vai sair agora o carro da 6. Agora você deitou, né? Ah, agora ele tropeçou ele. Mas não dá pra finalizar não, homem. Vou pegar safe. O outro lá saiu, o outro lá saiu. Vou pegar safe aqui que eu vou matar os dois bem facinha. Venha. Venha mobal. Olha, olha, olha. Bota-cara. Não bota-cara. Naquela hora que eu falei, vou ruxar naquele cara. Ruxei, mano. Me matei o cara, tá ligado? Ai, mobal. Bota-cara, peleeiii. Eita. Esse peinho é doido. Ai, tô peinho a pele, não dá peço. Bota-cara, mobal. Bota-cara. Ô, buiazinho, show. Ruxou, gostouzinho. Ai, ai, ai. Vamos matar na foice se você não botar a cara. Ruxei da escondida pela narinha, pelos poderes da narinha. Eita. Opa. 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 Oi. É, esse cara aí não pode brincar com ele, não. O cara aqui não pode brincar com ele, não, hein. É nóis, doidão. Deixa o likezão aí. Ave Maria, doido. Puxa na lenda que é triste. Deixa o likezão, rapaziada. Compartilha o vídeo com seus amigos. Tamo junto, é nóis. Ó, segue nós no Instagram. Peguei apelão e joia eu sou apelona. Tamo junto. Ô, apelão também.